E aí, gente? Bom dia, boa noite, boa tarde, sei lá, o horário que você tá vendo esse vídeo. Mas eu quero te trazer aqui atualizações relacionado ao nosso piso. Tô sendo muito educado aqui, né? Senta o cafezinho aí, ó. O amor da enfermagem, o cafezinho. Tomou um café comigo? Seguinte, gente. O que que acontece? Ontem nós tivemos a promulgação da PEC, graças a Deus. Então, o STF não tem mais desculpa pra segurar o piso da enfermagem. Então, diante de tudo isso, as autoridades, elas começaram a se mover. E eu fiquei muito feliz com isso. Porque isso mostra comprometimento. Tanto o Senado contra os deputados, tanto os senadores quanto os deputados. E nós podemos falar, então, que o Congresso Nacional protocolou e enviou um ofício ao STF pedindo o quê? Pedindo a revogação da suspensão do piso da enfermagem. Então, isso é algo muito importante mesmo. Isso mostra força e mostra apoio. O senador Fabiano Contarato também, que nós sabemos que é um defensor da enfermagem, independente do partido que ele seja, também protocolou um ofício ao ministro Barroso e também endereçou ao STF. E pra ajudar ainda mais, pra ficar mais incorporado toda essa ação, o Conselho Federal de Enfermagem, o Corém, também protocolou solicitando a imediata suspensão da suspensão do piso da enfermagem. Olha que bom, gente. Então, eu começo a ver o quê? Eu começo a ver as autoridades políticas se ajuntarem e as autoridades da enfermagem, pra que o piso seja pago. Nós vemos também uma campanha aí do Corém, falando sobre a valorização do profissional da enfermagem. Então, eu creio que no ano que vem, sim, vamos ter o piso da enfermagem. Como eu falei pra vocês, eu imagino, eu imagino, que deve ser lá pra março, abril, porque tudo no Brasil, infelizmente, é muito demorado. Mas eu imagino que 2023 é o ano da enfermagem e vamos ter o piso. E muito bom toda essa articulação política. Espera aí só um pouquinho, toma um cafézinho aqui. E muito boa toda essa articulação política. Por quê? Porque isso, gente, demonstra força. Demostra que a enfermagem não está sozinha. Isso é muito bom mesmo. Eu sei, gente, que o Corém, todo mundo fala, né, que o Corém só cobra, confém. Mas vamos pensar pelo lado bom. Isso é muito bom. Todo mundo se unir relacionado à enfermagem. Espero também que os sindicatos, né, a gente espera aí uma ação também sindical, pra que eles também possam enviar um ofício ao STF. E isso tudo é muito bom. Eu fico muito feliz pela enfermagem. Tô com a voz um pouco ruim, porque eles cojecionaram por causa de um pó. A gente tá com uma reforma aqui em casa. Gente, pensa num pó. Pó pra tudo quanto é lado. Então, eu tô falando até, minha voz tá estranha, né, por conta disso. Mas eu fico muito feliz com toda essa ação que está acontecendo. Eu fico muito feliz pela enfermagem. Os técnicos de enfermagem merecem. Olha, técnico de enfermagem trabalha demais, muito mesmo. Eu já vi técnico assumir oito pacientes, dez pacientes. Não é fácil. Não é fácil mesmo o trabalho do técnico. É um trabalho braçal na enfermagem. E é um profissional que precisa ser valorizado. O enfermeiro, gente. A responsabilidade que o enfermeiro tem. Eu tô dizendo o enfermeiro que realmente assume o papel de enfermeiro. Ele tem uma grande responsabilidade. Como uma responsabilidade educacional. Uma responsabilidade de liderança. Ele lidera a equipe. O verdadeiro enfermeiro. O auxiliar de enfermagem também tem uma baita responsabilidade. Nós sabemos que no nosso país, muitos são auxiliares, mas trabalham como técnicos. Eu vou até me atrever a falar que tem muito auxiliar e técnico que trabalham como enfermeiros. Infelizmente, tem. Não ganha como enfermeiro, mas trabalha como tal. Tomam grandes decisões. Tomam a frente. Porque, às vezes, não tem uma liderança que toma a frente e alguém precisa tomar a frente. Eu não tô criticando o técnico e o auxiliar. Mas nós sabemos que quando a liderança não toma o papel de líder, alguém precisa tomar esse papel. Então, eu não tô criticando. Estou apenas elogiando as parteiras que fazem um grande trabalho. E que realmente o STF seja sensibilizado por toda essa ação. Por todas essas notificações. Por todos os pedidos. Realmente, que eles sejam sensibilizados. E que possam liberar e revogar a suspensão do piso da enfermagem. Esse aqui é o documento que o Congresso Nacional notificou o STF. Esse aqui é o documento protocolizado, na verdade. Aqui é o Instagram do senador Fabiano Contarato. Ele também falando que ele enviou, notificou o ministro Barroso sobre a suspensão do piso. E agora, eu quero deixar aqui pra vocês, sobre o COFEM. Eles falando sobre a notificação também que eles fizeram ao STF. Olá, enfermagem brasileira. Estamos aqui no Conselho Federal de Enfermagem. Onde protocolamos, pela manhã, um documento junto ao STF. Para que o ministro Barroso possa revogar com urgência a decisão que suspendeu o piso salarial da enfermagem. Essa é mais uma ação do sistema COFEM 40, na luta pelo piso salarial da enfermagem. Vamos todos juntos conseguir a liberação do nosso piso salarial. Muito bem, enfermagem. Com a aprovação da PEC 42, que estabelece um fundo de custeio para o piso salarial, temos atendimento, estamos atendendo com essa PEC o setor público, o setor filantrópico e também o setor privado que atende 60% do SUS. Então, essa PEC é a resolutividade daquilo que foi apontado pelo ministro Barroso. Então, nós pedimos para o ministro a revogação da sua decisão que suspendeu o nosso piso salarial e que o piso passe a vigorar imediatamente. É isso aí, Temati. Então, vocês viram aí, as autoridades se uniram em prol da enfermagem e isso é muito bom. Eu só quero te lembrar que eu vou deixar na descrição do vídeo o link do meu curso de cálculo de medicação em G-Tiles. É um curso que você pega um certificado de 80 horas e tem mais de 30 vídeos. Ele custa R$ 49,90. Você paga só uma vez e tem o acesso o ano inteiro. Gente, precisa se qualificar. Para você se destacar na enfermagem, você precisa estudar, se qualificar. Então, se você está inseguro em quebrar a ampola, aspirar medicação, fazer regra de 3. A enfermagem odeia matemática, mas você precisa aprender a fazer regra de 3. Cálculo de gotejamento, principalmente para concurso público, gente. E também quando você presta prova para entrar nos hospitais. Cai cálculo. Então, se eu fosse você, se você não está bom ainda, compra esse meu curso, só R$ 49,90. Paga só uma vez e você tem acesso o ano todo. E pode ser dividido também no cartel. E você pode também fazer o pagamento no Pix. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu curso para você, tá bom? Grande abraço aí para você do enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.